Fala galera, aqui eu fiz por isso, fazendo mais um vídeo e bom galera no vídeo de hoje Eu tô aqui né, fazer um vídeo aqui no canal né, e eu sei né, demorou muito episódio eu sair, demorou vídeo pra sair também Eu fiz um vídeo pra, um vídeo pra ao menos né, um vídeo né, tipo aquele vídeo lá do colorido né, a ratira né, com a pessoa que olha lá né, que você conhece Inclusive vai ser a pessoa aí que vai estar né, com o episódio de hoje, ai meu de puta E assim né, eu vou estar comentando sobre isso aqui, que não é nem um sonho que ele tinha em si Porque eu queria estar falando sobre o Sonic Elixir, só que quando eu gravei um vídeo primeiro né, que eu tava falando sobre um remake né Eu acabei vendo que o óleo tava cortado, então eu tô fazendo esse outro vídeo aqui, pra cair em compensação né Eu vou editar o gerando que eu vou editar né, o vídeo, pra não ficar ruim né, porque todos os vídeos pra mim eu acho que eu tô editando muito mal né E o vídeo de gravação, eu tô editando bem pra caralho né, tô fazendo nenhum defeito direito né E bem né cara, caso vocês né, não sabem né, tipo o primeiro é essa curiosidade, tipo eu tô com um cabo muito ruim de controle porque o seu controle tá parado aí né Tipo, olha isso né, eu não, eu tô com um cabo de controle né, porque o controle tá correndo direito né E a segunda coisa é que assim cara, esse vídeo eu quero falar sobre direitos doutorais né, mas não sobre arte assim, sobre... Não, é direitos doutorais e também quem tá aprendendo direito né E claro que você não tá entendendo nada, não tá entendendo, eu primeiro vou te explicar que ele fala sobre o vídeo que eu não sei né Não, tipo, não é uma propaganda de vídeo, eu tá, eu tá, né, também, algumas pessoas falam isso de mim né, no passado como falam lá do lugar, sei lá, né Quem lembra do lugar, que eu já falo sobre, mas é direitos tudo, e a galera falando idiota pra caralho, sei lá, passa a pano, né Imagina que fosse o seu álbum, imagina que ele te seguiu naquela época né O cara ia parar, sei lá, 10 segundos de vídeo pra falar o seguinte, então eu falo no meu desenho e o cara ia reclamar, mas ela ia falar o seguinte aí Mas vamos deixar de lado né, esse vídeo não é sobre isso né, mas é sobre direitos doutorais E assim, como eu falei antes, eu lancei um vídeo aí né, sobre a ratinha né, colorindo o texto dela né Também que tô vendo praticamente quase um coelho pintor né, cara, esse é o canal aí, eu vou deixar o link do canal dele na edição Mas é assim, como eu falei antes, eu tô falando sobre direitos doutorais E cara, na moral, quem é esse cara, quem é essa edição, quem são essas pessoas que literalmente estão dando direitos doutorais assim, de graça né, de graça né Galera, quem dá uma parada aqui na edição, vai falar quem tá bloqueando, o YouTube tá bloqueando os vídeos em algum outro país né, essa é a pergunta Eu acho que nem são deles, cara E tipo, é muito bizarro né, tipo, o Gustavo aí tá de um cantor e o cantor ali também se... Ele nem é esse que tá dando direitos doutorais, mas tem uma tal banda né, uma tal coisa aí né, dando direitos doutorais Eu faço vídeo e do nada não tem um cara dando direitos doutorais em mim né, tipo, é muito bizarro E é isso, é um gato estranho né cara, porra, quem são esses caras E tipo, eu até quero mostrar aqui né, tipo, em mim e na edição de vídeo não né, em mim play mesmo né Ou melhor, no vídeo mesmo né, eu vou entrar lá no meu canal no YouTube Studio E vocês podem ver que literalmente a minha edição de estourais foi essa porra aí né, cara E tipo, eu não consigo entender, primeiro, quem são dando as músicas? Não, e eu também não sou também E segundo, segundo, por que eles são dando direitos doutorais? É que a música nem é deles, tipo, como eu falei antes, mas não, você falando deles Você tá fazendo um vídeo aí né, no teu canal, aí do lado de alguém, aí passou uma empresa Tipo, lá da ponte que partiu né, pegou a referência né, da alegria né, do filme da investidamento Então, cara, ele é muito bizarro né, tipo, é uma empresa que, sei lá, eu nunca nem vi né Nunca nem vi, e cara, eu não sou muito estourais em uma música que, cara, não é deles Nem é deles, e é um pequeno né, e aí vem quando eu vou entender essas pessoas que estão no dia de estourais É um pequeno né, pra ver que porra é essa né E adivinha só, ele não tem canal, não tem nada Só estão no dia de estourais, e o porquê que eles estão fazendo isso Cara, não tem explicação, eles literalmente vão lá, entendeu, YouTube vai lá e dá dia de estourais Sem nenhuma explicação, ah, essa música aqui é do tal cara Tá, e a pergunta foi uma música que vocês perguntam Que música eu usei? Primeiro, uma música do filme de elementos né, meu irmão pediu uma música pra botar a música do filme de elementos né E a música do Killaroy, aquela do Simon Mears Que, cara, foi um beato, quando eu escutei essa música pela primeira vez, eu chorei mano De tão linda a música era do Killaroy né Engraçado né, que agora ele tem cara do PTFI né Que eu adora a gente botar o Killaroy né, adora né Mas né, pra falar do... 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 do King Tid Long Long dele né Que é meio engraçado né, é psicopata E tipo, cara, mano, é tipo, mano, é um bagulho meio... cara, zoado né Pra... pra... pra funcionar né Tipo, eu faço em cada dia de estourais, como se quiser, infundê-lo E ainda tá né, que... Primeira vez que eu mais estourais, eu uso que o processo dos vagabundo que estão no dia de estourais em voz né Porque, primeiro, como eu falei, o Ivan e o Nathan Jason não é a música dele, mas é a música do... do ator né E isso não faz o menor sentido E sabe qual é engraçado isso? Qual é a piada? É que a gente gosta, não tá no YouTube Música É, ele tá no YouTube Música, mas tu fala no que ele postou no vídeo e não tá lá Ou seja, o tempo que a gente fez isso também levou pra editar o vídeo Tem que ser abaixado, editado e não faz o nome no YouTube E isso terá uma pena de tempo Então, cara... Meu amor de Deus YouTube Vê quem entrou no dono dessas músicas Ao invés de você colocar essa tal de pessoa Você já pensa em colocar o nome do ator né O nome do dono da música Ao invés de estourais cara De bloquear o vídeo do seu território Porque... não... Porque assim, cara Isso ainda é um problema de dica aí Porque tem galera que quer ver o vídeo lá do outro país lá E não pode ver E isso eu acho meio idiota né Então vamo lá Eu sei Você tá me perguntando Que vídeo eu tô... Que porra do que eu estou falando Eu tô falando Existe bem claro Isso aqui pode ser Pra qualquer pessoa Mano Meu Deus Tem que fechar o jogo aqui né Oito minutos de vídeo Isso aí pode ser pra qualquer pessoa É que Aqui tá o vídeo Diretorais né Pra ver aqui mais detalhes Pra ver mais detalhes Pra ver mais detalhes né E a música é... São essas duas... Como eu falei São essas duas músicas aqui E aqui é... O dono da... Da música é... Corumbina Essa é minha é de... Com... É... Em nome de... Com... Jum... Bia... Caralho mano Que... Como assim... E outra... Olha só... Disney... Então assim... Da Disney... Até entendo... O cara... Bloqueia essa música... Mas mano... É... Mas assim... Olha... A gente tá vendo que se bloqueia... Deram Rússia... O Pedais... Diretorais e tal... Outro dia... Até entendo... Parar... Mas isso aqui... Tem... 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 Nome de... O cara... Não foi o cara... Eu peguei isso aqui ó... Eu tô peguei isso aqui... Agora eu falei que estão na rock... Lógico que aqui não tô errado né Eu dei mano... Que barulho difícil... Ó... Aqui ó... Aqui ó, vamos lá, tal Laranhe Olha só, aqui Quem cantou muito? Por que eu estou montando o direito de Kombi? Quem é Kombi, aliás? Quem é esse cara? Mano, então assim, por favor Que Laranhe, você está vendo esse vídeo Faça Laranhe, não estou aí Porque não é possível Não é possível que este vídeo este cara aqui não Que aliás não, o cara aqui está tocando A música certinha e tal E está aqui ó De que Laranhe De que Laranhe Mas a questão é quem é esse cara que está de Columbia, cara Quem é essa porra, mano Não faça não se inscreva Então, não falei isso para o vídeo De todo mundo